Se você digitar a palavra Liechtenstein no Google, vai ver que é o nome de um país que fica na Europa entre a Suíça e a Áustria, que tem um pouco mais de 34 mil habitantes e é conhecido pela prática frequente da lavagem de dinheiro. Mas esse não será o assunto do vídeo de hoje. Vamos falar sobre o Roy Liechtenstein, artista maravilhoso. Roy Liechtenstein nasceu no dia 27 de outubro de 1923, em Nova York e ficou conhecido pelas suas pinturas que lembram recortes de HQ. A pop art valoriza então esses objetos do cotidiano, do consumo, transformando-os em obras de arte. Olha que contraditório! Por um lado nós temos a arte moderna, que valoriza toda a subjetividade do artista e de um outro lado nós temos a pop art, que nos mostra objetos concretos que fazem parte do nosso dia a dia. Liechtenstein utiliza em suas pinturas cores fortes, contornos pretos bem definidos e o pontilismo. Essa técnica do pontilismo reproduz o efeito mecânico da impressão. Ainda em 1961, ele firma um contrato com a Leo Castelli Gallery de Nova York e torna-se então uma figura célebre no cenário artístico. Chega em Paris em 1963 e cria diversas obras temáticas. As pin-ups, as mulheres que gritam ou choram, as cenas de guerra, as paisagens desoladas, a bola de golfe, a arquitetura antiga e as explosões. É nessa mesma época, Luke Mickey de 61, Crack de 63, Crying Girl de 64, The Melody Hunts My Revere de 65, entre outros. Em 1970, Liechtenstein abre um ateliê em Nova Jersey, onde se dedica à confecção de grandes murais, entre eles o mural da Universidade de Medicina de Düsseldorf, na Alemanha. Passa a receber encomendas de diversas partes do mundo. Em 79, foi eleito membro da Academia Americana e Instituto das Artes e Letras. Em 1993, Liechtenstein fez uma grande retrospectiva no Museu Guggenheim de Nova York. Essa exposição foi também exibida em Los Angeles, Montreal, Monique, Bruxelas, Hamburgo e Columbo. Sendo encerrada em 1996. O artista morreu dia 29 de setembro de 1997. Já sabe, né? Não esquece do like do vídeo. Se inscreva no canal se não é inscrito. Deixe nos comentários o que você mais gostou do Roy Liechtenstein. E um grande beijo!